Opa, fala aí pessoal, tudo de boa, tudo tranquilo, aqui é Renato Retornado com Far Cry 5 Pessoal, no último gameplay, nossa foi uma missão bem legal, uma das mais legais que teve Uma das mais legais que teve durante o jogo Que foi a missão lá do Nick, onde nós fomos levar a esposa dele, né, pra dar a luz, né, o bebê lá Cara, muito bacana, muito legal essa missão, cara, bem foda, né E eu também mostrei também essas armas aqui, que eu apelidei elas de antes estresse, anti-Frarquai, cara Porque, tipo assim, cara, tem tanta coisa, tantas não, algumas coisas desagradáveis no Far Cry Que você chega a ficar um pouco estressado, né, e essa arma aqui, cara, ela veio, ela veio assim pra isso Pra resolver seu estresse, cara, porque você pega uma arma dessa, ela é super mega overpower, velho Cara, qualquer coisa que passa na sua frente, você atira com uma arma dessa aqui É, acabou, já era, cara Olha aqui, cara, olha o alcance dessa arma aqui, essa arma laser, cara Olha ali Cara, é muito foda, cara, essa aqui, essas duas não cheguei nem a testar no... Em inimigo não, porque eu mostrei elas na missão do Nick, né Mas, é, pelo status dela... Acho que aqui dá pra ver Não, aqui não vai dar pra ver, não Mas pelo... os status dessas duas armas, ela é overpower que nenhuma outra que eu mostrei em outro gameplay, né Nossa, muito foda Se você quer descontar a raiva que você tá nesse jogo, cara, você vai lá e você pega essas armas da DLC, do Far Cry Cara, você vai destruir tudo que passar na sua reta, cara, muito foda Mas, enfim, pessoal, é... nesse gameplay, já tem já algum tempo que tá liberado E... e eu vou vir aqui o... a encontro do Joseph, né O pai, né Vai lá, vai até o complexo do pai, né Esse... esse pedaço aqui, cara, essa ilha aqui, se eu não me engano É aquela ilha onde nós iniciamos o gameplay Uma ilha pequenininha E se vacilar, cara, eu acho que esse local aqui ainda é aquela igreja Onde nós encontramos com ele pela primeira vez Eu ainda... eu tenho quase certeza que é aquela igreja onde nós encontramos com ele pela primeira vez Mas, enfim, tem bastante coisa ainda no jogo pra fazer Mas eu tô interessado em estar fazendo isso, olhando isso E... primeiramente, eu quero vir aqui na loja Só pegar uma arma nova É... essa aqui eu achei bem... bem legal, cara Diferente, né Vamos comprar essa aqui Cara Vou colocar aqui no lugar dessa... arma laser Não vamos... não vou colocar nada de... de... coisa Eu vou pegar um rifle Também não vou colocar nada Beleza É... daqui Eu não vou comprar, não Eu vou colocar essa arma aqui Eu não lembro onde que eu liberei essa arma Eu tô achando que foi liberada quando eu enfrentei a... a Faith Não lembro, não tenho certeza Mas eu acho que foi Eu não lembro dessa... dessa... escopeta Mas beleza É... tá Já coloquei um rifle Uma escopeta Uma... aquela arminha pequena Como se fosse uma... uma metralhadora, né Tá, deixa eu ver aqui O que que tem aqui de interessante Porque aquela arma lá já é tipo uma metralhadora Acho que aqui não tem nada interessante nessa parte, não Ah, tá Lembrei Eu vou comprar uma dessa aqui, olha Essa aqui, olha Uma... uma espécie de metralhadora Só que eu... aquelas... Eu acho que essa munição é de calibre 50 Se eu não me engano Ah, essa arma é a arma que destrói tudo, cara Essa aí é a... arma das trevas E olha essa arma das trevas, cara Olha o dano dela O dano dela é 6, cara É 6 o dano dela E eu vou mostrar pra vocês aqui rapidinho Aqui O dano daquela... Daqui no caso da escopeta Olha lá o dano dela, cara 10 10 o dano da arma, cara O que pular na sua frente, cara Já era Destrói mesmo, cara Olha essa aqui Olha a precisão dela e o dano Essa aqui é a laser Que eu mostrei pra vocês Que o... o alcance dela E é lá na frente E essa aqui foi uma que eu joguei no gameplay Que eu até assustei, cara Que eu vi o... Destruição que ela fez Nossa Olha lá o dano dela 10 também Cara, muito foda, cara Olha aqui Nessa aqui que lança granada O dano dela é 10, cara É 9 Foda, velho Foda pra caramba Eu queria estar só vendo aqui Cara, olha aqui Dá pra vocês uma coisa dessa A bazuca, cara O dano dela é 9 Da bazuca É 9, cara Nem a bazuca se compara Aquelas armas do... do DLC, velho Olha isso aqui Ah, o dano dela... Ah, o dano dela... Cara, eu não entendi Pra que que serve essa arma, velho Eu não entendi Pra que que serve essa arma De... da... Do... da alienígena Do... da missão lá Do Lewy Eu não entendi Cara, o dano dela O dano dela é 0, velho Não entendi Sinceramente Eu não entendi Pra que... Qual que é a finalidade dela Pra que que ela serve Mas... que se dane Agora... Já era Vamos pegar esse aqui Tá O rifle Eu já peguei, né Só falta só uma arma mesmo Beleza Não vou colocar nada nela Vai do jeito que tá mesmo E... Eu vou... Chegar aqui nesse cara Vamos... Carregar as paradinhas É... Vou pegar um colete Esse aqui já tá cheio Bomba tá cheio Tá cheio Cheio Isso aqui falta um Tá Isso aqui são melhorias Pra mim comprar E... E aí... A bomba Ela fica com... Com opção Tipo assim, por exemplo No caso aqui da... Da granada Se eu jogar ela Eu tenho a opção de jogar ela Ela vai e joga Para num canto Fica lá Né E ela tem uma opção Que eu mudo o estilo dela O tipo dela Que quando eu jogar ela Ela vai colar em alguma parte Que ela cai próxima ali Ela vai colar lá Em alguma coisa Esse aqui tem a mesma coisa Lá olha Os procedimentos de proximidade Remoto Vão se prender A qualquer superfície Que forem arremessado Entendeu? É o... Essa aqui também é a mesma coisa Mas enfim Tá, beleza É isso mesmo É... Os bagulhos já estão completos Cara, olha essa arma Cara, que doido Nossa, muito legal E... Nós vamos aqui Com esse malucão aqui mesmo Só mostrar aqui a... Olha o rifle, cara Nossa, muito doido, cara E eu vou falar com vocês uma coisa É o... O pessoal Caprichou, cara O gráfico desse jogo Capricho Incrível Eu sempre disse que morreria com você Legal, velho Legal É... Nessa área do... Lá do... Do pai Do Joseph Ela tá bem distante, cara Então o que que eu quero fazer? Eu quero vir até aqui Nessa área aqui Vou usar o transporte rápido E nós vamos pegar um avião Que foi... Que liberou Eu não cheguei nem a estar Olhando ele Foi o avião... O avião do... Do John Vou pegar esse avião Só pra chegar lá Um pouquinho mais rápido Apesar que lá tem um... Um local Mas... Com o avião A gente dá pra gente Acho que né Chegar um pouquinho mais rápido Que aquele... Aquele ponto de... De... De transporte Porque o ponto de transporte Ainda tá um pouco longe Lá da... Do local do Joseph Então assim Com esse avião Eu espero pegar E chegar lá bem próximo Esse aqui Olha Olha lá Esse aqui Liberou Eu não lembro Com o que que ele liberou Parece que é alguma coisa Referente ao Jacob Esse aqui Tá referenciando ao John Jacob Olha cara Tem uns aviões Até bonitos Legais Aqui que tá liberado Esse aqui É pra comprar Também pra comprar 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 Esse aqui É pra desbloqueio Né Eu tenho que fazer Aquelas missões A doidona E esse aqui É o do... Do Nick Né E esse aqui Também pra comprar Eles vão lá Pedir Eu pegar aqui Ele tem um símbolo Da seita Olha cara Ele é todo equipado Olha cara Olha o tanto de Míssel Ele tem Míssel E bomba E tem a metralhadora Ali atrás Nossa Que padaço Avião Será que o... Que o gordinho Vai entrar aqui no avião Olha cara Ele entrou O Hulk tá ali Tá na metralhadora Legal Beleza Deixa eu só marcar o ponto Ah Eu tô indo do lado até certo A metralhadora Esse aqui é pra lançar granada E esse aqui é os mísseis As vezes sinto que a natureza tá por toda parte As vezes sinto que a natureza tá por toda parte Um amigo meu é preparador Ele disse que o fim do mundo é só o polícia Ele me mostrou o bunker dele uma vez Tem uma parede cheia só de carne enlatada Prefiro o bordo só nuclear Obrigado Cara Olha só que maneiro Olha O... O lance Que eu tô mostrando pra vocês Que eu falei Sabe Olha o capricho Do... Que eles tiveram pra fazer o avião Cara Cara É incrível Vamos tirar o mísseo Aqui só pra ver O jogo Às vezes ele tem dado essa travada Olha lá O mísseis sumiu Olha lá Só tenho dois só Pra me utilizar agora Cara Muito legal Eu não sei por qual motivo Mas O jogo Tem dado algumas travadas De vez em quando Mas bem pouco E nem essa última Que deu agora Agora sim Estradas abertas Do céu de Montana Precação de seita É bom estar em casa Será que eu consigo Aterrissar na água Eu acho que não Mas hein Eu vou tentar Vamos tentar aterrissar Aqui esse avião Parece que para sim Ah para nada Cara Sai do veículo Foi pro fundo do mar Já Cara Olha lá Cheguei e parava Cadê o Hulk Ah já sumiu O Hulk E E também Não está dando Opção Para mim Dar comando Para ele Nem para nada Sumiu O negócio Das armas Aqui já está Como se fosse Uma cena Já pré-definida Já Então Bora lá De cara Que tem aquele Estambul Lá da Da porra louca Da seita Quando o cordeiro Abriu o quinto selo Vi debaixo Do altar As almas Dos mártires Mortos Pela palavra De Deus Você transformou A minha família Em mártires Estou preparado Para fazer o mesmo Com a sua Mas Deus Nos observa Ele nos ajudará Pelo que escolhemos Neste momento Eu falei Que estamos vivendo Em um mundo No seu limite Onde cada Desprezo Cada Injustiça Cada Escolha Revela Os nossos Pecados E aonde Esses pecados Nos levarão Aonde Esses pecados Te levaram Os seus amigos Foram Pegos E torturados E a culpa É sua Inúmeras Pessoas Foram Estão assassinadas E a culpa É sua O mundo Está em chamas E a culpa É sua E isso valeu a pena? Valeu? Quando vai perceber Que nem todos Os problemas São resolvidos Com uma bala Quando você chegou aqui Eu dei a escolha De ir embora Você escolheu ficar Sobre o rosto de Deus Te faço Essa oferta Uma última vez Abaixe Suas armas E você Leva Seus amigos Vocês deixam O meu rebanho E a mim E vão em paz Vão em paz? Seu insano do caralho É mesmo? Não deveríamos estar aqui Para começo de conversa Sabe o que fazer, recruta? Lembre-se Deus está vendo Beleza galera De certa forma Ele tem razão Porque Depois que a gente Chegou aqui Para tentar impedir ele Um monte de gente Morreu E Deu muita merda Mesmo Cara E É foda Porque tipo assim Você tem que tentar Fazer alguma coisa Para melhorar A coisa que está ruim Só que aí Você tenta fazer E começa a dar Mais merda Mais merda Mais merda Vários amigos Dela Morreu Né? No caso Recruta Eu vou Apertar Opção Ir embora Né? É Eu sei que o Fracuá Ele tem É Cada opção Dessa Vai ser uma opção De um final Do jogo Que a gente pode escolher Né? Eu não sei Se vai dar opção Para A gente Tentar Ver O outro Final Ou tentar Realizar Outro Final Mas Enfim Eu vou Tentar Vou apertar Essa opção E ir embora Porque se eu Apertar A resistir Eu tenho quase certeza Que ele vai matar Aquelas pessoas Que estão ali Porque O pessoal Que está mirando Nela Está sob o efeito Aí desse Desse Treco Aí da seita Aí O bagulho Da seita E vai Com certeza Vai matar O xerife Lá A mulher Então Eu vou apertar Opção B Vou escolher Opção B Então E é isso aí Vamos vendo O que vai dar Não julgueis E não serei julgados Não Condeneis E não Sereis Condenados Perdoai E soltar-vos Pegue seus amigos Criança E vá Vamos O que? O que está acontecendo? Que grota Xerife Entra agora Eu não vou Hudson Entra agora Você perdeu a cabeça Entra agora Nessa porra Às vezes É melhor deixar As coisas Como estão Vamos nessa Tá Mas É outra galera Lá O Nick O pessoal Ele não libertou Eles não Deixou ele Sobrefeito Lá Do Da porra Louca O que está acontecendo? Senhor, com todo o respeito Que isso? Não podemos deixá-los Não vamos deixá-los Vamos para Missoula Vamos chamar a Guarda Nacional E vir com tudo destruir esse lugar maldito Não, nem pensar Eu não vou ajudar Vocês já ouviram ele? Você vai obedecer as ordens, Pratt O que foi? Beleza, tá aí pessoal Conseguimos finalizar o jogo, né? É, vamos dizer que esse seja o segundo final de Far Cry, né? Porque é possível a gente realizar um final nos primeiros 13 a 15 minutos de jogo Então, ou seja, eu vou considerar esse como se fosse o segundo final de Far Cry, né? E também tem o terceiro que seria, no caso, a segunda opção pra gente escolher, né? Que seria entrar em conflito com o Joseph, né? E assim, ou seja, não aceitar o que ele pediu pra gente ir embora e a gente não aceitar e a gente partir pra guerra com ele, né? E eu também vou trazer esse final também pro canal, né? E em relação ao jogo, cara, nossa, assim, eu gostei do jogo, entendeu? Teve alguns pontos que foi desagradável, que eu fiquei um pouco irritado, mas no geral o jogo em si ele é bom, entendeu? O jogo em si ele é bom e o pessoal caprichou bastante no jogo, sabe? Nesse momento agora que tá passando os créditos, né? Taria uma música no fundo rolando, que eu tive que cortar a música, né? E assim, cara, tem muita, mais muita gente participou desse projeto Se eu deixar os créditos aqui, os créditos tá dando quase, acho que quase 30 minutos só de crédito Eu nunca vi tantos créditos assim na minha vida, né? Muita gente que participou desse projeto de Farquaz 5 E o resultado, assim, foi um resultado interessante, um bom resultado Porque o que eles fizeram realmente, o que eles... O jogo em si, ele foi muito caprichado, entendeu? As coisas que eu achei desagradáveis são coisas que eles colocaram no jogo Que não é questão de capricho, é questão de, eu acho que foi falha mesmo Que coisas que talvez pra algumas pessoas devem ter sido legais, devem ter gostado Mas eu, assim, eu não curti, né? E em relação ao gráfico do jogo, sabe? O gráfico do jogo ficou ótimo Os desenvolvedores estão de parabéns, né? Os caras capricharam e olharam até o mínimo detalhe Nossa, cara, isso é muito bacana, sabe? É muito bacana esse tipo de coisa, né? E eu também dou um parabéns especial pra parte de diálogo do jogo Nossa, os diálogos ficaram incríveis, cara Eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, sabe? Não tem muito mimimi, entendeu? O pessoal chega e xinga, manda pra aquele lugar e pronto, acabou Não tem muita palhaçada, sabe? De censura em cima do diálogo E isso é bem legal, sabe? É bem legal, porque fica uma coisa um pouco mais realista Mas é legal E foi uma das coisas que eu mais gostei do jogo Foi os diálogos Nossa, muito, mas muito bom mesmo, né? Em relação à trilha sonora A trilha sonora do jogo é muito, muito boa Mas infelizmente, né? Pra quem é criador de conteúdo como eu Odiou Por causa das gravadoras mercenárias e sacana, né? O que acontece, pessoal É assim que O jogo, ele tem muito diálogo É muito Muita trilha sonora Muitos pedaços que colocam música Trilha sonora Alguns momentos são músicas famosas Outros não, né? E, assim Cada minutinho Se a gente colocasse no nosso vídeo Um pouquinho da trilha sonora Que às vezes pega Não tem jeito, né? Cai no vídeo Infelizmente o nosso O vídeo leva frag, né? E As gravadoras Pegam o seu vídeo E faz com que o seu vídeo Se torna de direito delas Se por acaso acontecer De ter algum tipo de Monetização do vídeo Cara, vai tudo pra gravadora E Cara, é muita sacanagem isso aí Por que que isso é sacanagem, né? Porque, assim Qualquer pedacinho de música Que aparece no gameplay O YouTube vai lá Dar o frag no vídeo, né? E, por exemplo, assim É No caso, assim Vamos fazer de conta Que eu fiz um vídeo, né? E o vídeo tem 30 minutos E aí Tem um pedaço Que menos de um minuto Toca um 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 pouquinho de música Lá, né? E aí Esse menos de um minuto Que tocou de música É Assim que eu pego Mando o vídeo Envio o vídeo Pro Pro YouTube Antes de eu publicar o vídeo Eu já recebo Uma notificação do YouTube Né? E os direitos Do vídeo Passam a ser da gravadora O que Assim O vídeo Fica O vídeo é meu, né? Eu posso deletar ele A hora que eu quiser Mas se tiver algum tipo De monetização no vídeo É da gravadora Cara E isso é uma Uma sacanagem Uma falta de respeito Porque A gente vai lá A gente compra o jogo O jogo não é barato E você pega Se você fizer um vídeo E aparecer um pedaço De música De menos de um minuto O cara pega um vídeo Seu de 30 minutos E fica de direito Pra gravadora Cara Isso é uma sacanagem É um absurdo Cara E não é só eu Que achei isso ruim Não Eu vi muita gente Reclamando desses negócios Aí Que Eu acho que teve gente Bastante Que também Nem quis fazer gameplay De Far Cry Cara Por causa dessa sacanagem Que tava rolando Entendeu? Porque tem muitos momentos Que às vezes assim Você tá conversando Tá falando alguma coisa Interessante no vídeo Aí do nada Aparece uma música Quase todas as Casas que a gente entra Fica um rádio lá Tocando música Às vezes você chega Naqueles caminhões lá Tem uns caminhões lá Que fica passando lá Da seita Com o som ligado Cara Qualquer coisa Que tava tocando de música A gente perdia o direito Do vídeo Cara E isso é uma sacanagem Uma falta de respeito Porque Primeiro de tudo A gente comprou Nós compramos os jogos Né E Outra coisa O Com certeza absoluta O Desenvolvedora De Far Cry Ela pagou Pras malditas Gravadoras As malditas Gravadoras Missionária Ela pagou Pela aquela música Porque a gravadora Não ia deixar ela pegar E enfiar a música dela No jogo Sem pagar nada Então ou seja A música foi paga Aquela música Entendeu? Foi paga E E aí sim Poxa A A gravadora Pega e quer ganhar Em cima De um vídeo Que a gente grava Onde tem um pedaço Mínimo da música Da porcaria Da música No negócio As vezes você não quer Nem colocar a música Mas você acaba deixando Porque Ela entrou no meio Daquele diálogo Que você tava tendo No meio daquilo Que você tava explicando Então assim Cara É É muita sacanagem Porque Muitos momentos Você Coloca a música No jogo Não é por querer Entendeu? Ela aparece lá E assim Eu tenho certeza Que pra pessoa Que escreveu a música Ou pro cantor Da música Eu tenho certeza Que seria uma honra Poxa Você ter sua música Em um jogo famoso Que nem o Far Cry Cara Cara Isso é muito foda É muito foda Você poder falar Que sua música Tá num jogo Ou num filme Cara Eu acho isso Muito foda Muito legal E E assim Eu tenho certeza Que essas pessoas Que escreveram a música Elas não iam ser mercenárias A ponto de falar assim Não poxa O cara fez o vídeo Apareceu Um segundinho na música Lá Não Esse vídeo é meu Cara Não O que esse cara ganhar Passa pra mim Joga lá na minha conta O que esse cara ganhar Sobre esse vídeo Cara Eu tenho certeza Que o pessoal Que fez a música Os compositores da música Não ia ser Tão sacana Esse ponto Né Mas infelizmente As malditas Das gravadoras Filha da uma Vocês sabem Né Fizeram esse tipo de coisa Essa sacanagem Cara E Nossa cara Eu fiquei muito puto Cara Porque Você Joga Faz o gameplay Você joga Você comenta o gameplay Depois que você comenta O gameplay Você tem que fazer As edições do gameplay Depois que você faz As edições do gameplay Você tem que Gerar o gameplay Né Depois que você gera Você tem que fazer O envio Do 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 seu vídeo Depois que você fizer O envio do vídeo Você tem que fazer A configuração Lá dentro do YouTube Né Pra depois sim Você pegar E você publicar O O O O vídeo Ou seja É uma coisa assim Que É legal Que a gente faz A gente gosta Entendeu Que nem no meu caso Eu tô fazendo isso Porque eu gosto Porque Eu não recebo nada Pelo vídeo Infelizmente Essas políticas Que existe Que o YouTube Criou Ferrou com As pessoas Que tem canais Pequenos Entendeu Quem é que faz Vídeo hoje De canal pequeno É a gente Que tá fazendo aquilo Porque gosta Porque a gente Não recebe nada Por isso Entendeu E além da gente Não receber nada Por isso A gente pega E vê uma porcaria Dessa Aparecendo no vídeo Da gente Os cara Tomando o vídeo Da gente Roubando o vídeo Da gente Cara Poxa Cara Isso é Muito desagradável Isso é muito triste Sabe E Isso desanima A gente bastante Entendeu Desanima a gente Bastante Porque Poxa Ser um canal grande Poxa O cara tá Penca de vídeo Tem um monte de vídeo Tá fazendo vídeo Toda hora Um vídeo ou outro Que der Frag nele Que ele perder Monetização Poxa O cara não vai ficar Tão Tão chateado Com isso Entendeu Ele vai ficar chateado Porque tá roubando Uma coisa que ele fez Né Mas vai ser um pouco Minos Porque ele tem Outras coisas Que tão Que tão lá Pra ajudar ele Pra cobrir Esse 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 espaço Aí que Que aconteceu No caso dos vídeos Do Farquay Né Agora a gente não Poxa A gente faz o negócio E E Já não tem nada E se por acaso Um dia acontecer De ter Vai pra gravadora Cara Uma gravadora Que não fez Bosta Nenhuma Pra gente Pelo Pelo seu vídeo Poxa Sacanagem Demais Cara E a gente compra O jogo O jogo Pra gente Que é brasileiro O jogo É caro Velho E a gente Não tem Nem direito De fazer A porcaria Do jogo Porque tem Um negócio De música E assim No jogo Mesmo Eu não sei Eu não Verifiquei As opções Mas eu duvido Que tenha uma opção No jogo Escrita assim Desativar a música Entendeu Tipo assim E O problema Se você desativa A música Também Fica aquela coisa Meio chata Dependendo do momento Cara Poxa É legal ter uma música Que dá um clima Legal pro jogo E infelizmente Você joga o treco E você no caso Você é obrigado A ir lá E deixar seu jogo Um pouco sem graça Porque você tem Que cortar a música Porque a mercenária Bandida da gravadora Vai roubar o seu vídeo Se você usar Menos de um minuto De música dela Entendeu Poxa Isso me deixou Muito chateado Eu fiquei Muito nervoso Com isso E em relação Ao jogo Pessoal A única coisa Do jogo Que Eu achei Que ficou Não ficou legal Eu não curti Talvez pode ter Outras pessoas Por aí Que curtiram Eu não curti Eu achei Péssimo isso Que eles fizeram Foi assim Que eu Primeiramente Eu coloquei o jogo No último leve Eu não sei Se no outros leves Também é desse jeito Né Mas no último leve Poxa Você tá jogando Os caras Às vezes Esse cara tá lá No inferno Cara Você tá Você levantou o boneco Ficou em pé Pronto Já apita O cara te viu Cara Isso É sem noção Cara Isso é sem noção Entendeu E aí Beleza Aí o cara Vai e te viu Beleza Aí você vai lá Entra em conflito Com aquele cara Você vai lá Faz dando um tiro No cara E aí Quando você mata o cara Você terminou de matar ele Já tem já 5 6 caras lá Que apareceu do nada Também Entendeu Eles saíram lá do inferno Assim E saíram de dentro da árvore Debaixo da pedra Cara E assim Aí do nada Vai aparecendo o cara Vai aparecendo o cara Até que uma hora Um deles vão dar um tiro Vão dar um tiro Vão dar um tiro E aí uma hora Você morre Cara Às vezes você tá numa missão Você não quer nem estar em conflito Por acaso O cara foi lá e te viu Pronto Aí acabou Você tava naquela missão Você é obrigado A trocar tiro com os caras Né E aí você tá trocando tiro com o cara Pronto Beleza Aí do nada Vai lá O cara vai e te mata você Poxa Você tava indo pra missão E você acaba morrendo Por causa de uma palhaçada Que do nada Porcaria teve você Cara Isso é ruim Cara Tipo assim O O pior de tudo Não é você Ah poxa O cara te viu E você vai lá E entra em conflito com o cara Esse não é o pior de tudo O pior de tudo É que você Você vai atirar nos caras Você vai matar um cara Vai aparecer outro 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 Até uma hora você morrer Cara E Uma coisa que eu odeio Em todos os jogos Odeio em todos os jogos Eu não Eu não Não gosto de jogos De guerra Por causa disso Eu odeio O jogo Que boneco brota Do chão Que boneco brota De tudo quanto é lugar Eu odeio isso Cara Eu acho Isso um absurdo Acho isso uma palhaçada Cara Eu acho que o jogo Tem que se manter Naquele realismo Sabe E E assim Eu não lembro disso De boneco ficar brotando Dos lugares Dos outros Far Cry Não me lembro Eu julguei o Far Cry O 1 Julguei o Far Cry 3 Julguei o Far Cry 4 Julguei o Prime Eu não me lembro Eu não me lembro dos outros Far Cry Tendo essa porcaria De negócio De boneco brotando E isso Isso aí Cara Me deixava Me deixava muito irritado Muito irritado Mesmo Cara Porque Nossa cara É muito Muito desagradável Você tá pegando E você tá atirando No cara Você Bola uma estratégia Você faz um plano Pra você fazer aquilo Você pegar aquele cara Pronto Aí você pega aquele cara Na hora que você assusta Poxa Tá parecendo Cara Outra coisa Chata Desagradável Poxa Você tá andando No cenário Cara Toda hora Fica passando Chega um determinado momento Que toda hora Fica passando Um avião Cara O avião Passa O avião Tá passando ali Por acaso Ele tá passando ali Aí você andou Você levantou Pra você fazer alguma coisa Pronto O avião já tocou Alarme Já te viu Aí você pega O avião Vai lá E dando A ficar passando Dando tiro no C E assim Na maioria das vezes A porcaria do avião Te erra Sabe Dificilmente você vai morrer Por essa bosta Desse avião O problema é que ele toca Aquele alarme Aí vai e começa a brotar Os inimigos do chão Cara Isso é uma merda Cara Nossa Cara Eu odeio isso Cara Isso é muito Ridículo Cara É muito ridículo Essa porcaria De ficar brotando Inimigo do chão Cara Isso é muito ridículo Mas assim Enfim Sabe Deve ter gente Às vezes tem gente Que gosta disso Às vezes tem gente Que não liga pra isso Entendeu Mas no caso Essa foi a minha opinião Em relação a isso Né Eu não gostei Eu achei desagradável Né Mas enfim No geral Eu gostei do jogo Sabe Os produtores Estão de parabéns Pelo capricho Né Eu só acho Só que Num próximo Far Cry Que Eles Poxa cara Tira esse negócio Não vamos fazer porcaria De inimigo pra brotar Quer inimigo brotando Poxa Coloca essa porra No modo online Pronto Aí no modo online Pronto Coloca a menina brotando De qualquer jeito Beleza Agora no modo single play Cara Não coloca o negócio normal E boa Entendeu Cara Mas é isso aí galera Eu gostei muito do jogo Curti Né Espero que Se alguém viu Esse game play Que eu fiz Que achou interessante Ou não Né Que também aproveitem Compre o jogo Pra jogar também Né Que No mais Num conjunto Ao todo Vale a pena Sabe Vale a pena O jogo é muito bom Né E eu tenho certeza Que As pessoas que comprarem O jogo também Vão gostar também Né Mas é isso aí galera Então eu vou ficando Por aqui então Um grande abraço Até a próxima Fui